Fala galera, beleza? Deve começar a dar aqui trazendo mais vídeos que eu preciso Bom galera, essa vez eu vou trazer pessoal um review De uma linha de bonecos que eu nunca tinha trazido até então review no meu canal Então eu vou trazer hoje pra vocês o review do Besta Da linha Câmera de Criação Alien do Ben 10 É uma linha de bonecos do Ben 10 que é bem antiga por sinal E bem rara já de se encontrar Hoje em dia eu tenho a coleção completa Só faltou, pelo que eu lembro, o Bala de Canhão Que eu acho que não fizeram dessa linha, fizeram agora do Reboot Bom galera, essa figura, essa é a figura do Besta né Antigamente pessoal, esse era meu alien favorito do desenho do Ben 10 Sério, era meu alien favorito Eu falava que era o, se não me engano Eu dava apelidos porque eu não sabia o nome dos aliens Aí eu chamava esse de, ah eu não lembro pessoal Não lembro o apelido que eu dava pra esse Não sei se era o, ó, aquele heredito que era o insectoide Chamava de bicho que voa, porque eu não sabia o nome Mas de qualquer maneira né É, ele tem pouco detalhe né E antes que vocês perguntem, isso daqui era porque você tinha uma chave Que eu, é, vou tentar pegar depois Que você encaixa aqui e desmonta Aí você desmonta e monta a sua própria linha de figuras né No caso você pode misturar as peças Vou dar um exemplo aqui, isso aqui sai Aí você conecta no outro No caso no outro alien Mas eu não gosto muito de fazer isso Eu deixo assim mesmo pra, é, ser fiel a coleção e ao desenho Em detalhe, tá muito bem detalhado Eita Em detalhe, tá muito bem detalhado esse Omnitrix dele né É, do Ben 10 É, aqui os detalhes do pelo Tá muito bem detalhado Eu achei legal que pintaram as unhas né Do, do Besta Bem legal As duas E as patas aqui do De As patas, as patas aqui do chão né É, articulações Ele só tem cabeça, gira 360 graus Braço também Tronco Faz esse movimento E perna Faz esse movimento também 360 graus Seria legal se mexer com seu joelho né Mas não é o caso Dessa linha O ideal é você deixar ele mais ou menos assim Ó, na sua coleção né Mostrando aqui ele perto de alguns outros aliens Que ainda vão ter review ainda essa semana no canal Que é o Quatro Braços e o XLR8 O Quatro Braços eu devo gravar o review É, amanhã talvez Ou hoje ainda Pra postar depois de amanhã Porque o O review do XLR8 eu vou gravar assim que acabar esse vídeo aqui Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou já sabe né Deixe seu like Comente aí o que você achou desse jogo aqui do Besta Uma raridade que eu tenho aqui na minha coleção Eu gosto para caramba dele Então É Próximo vídeo